Oi gente, eu sou o Júnior Benne e hoje estou aqui para divulgar o meu canal Passeio com Júnior Benne, um canal de variedades onde apresento lojas, festas, eventos, pontos turísticos, projetos pessoais, enfim, um pouco de tudo a vocês. O canal começou meio que na brincadeira, eu pegava meu celular e saia gravando e postando lugares que eu achava bacana no canal do YouTube. Daí, essa brincadeira foi ficando séria, meus amigos começaram a me pedir que eu gravasse, eu também fui me preocupando com a apresentação dos vídeos, roteiro, edição e o nome Passeio com Júnior Benne. Então é isso, eu estou aqui para agradecer a vocês pelo carinho, pelas visualizações, os likes, espero que essa nossa relação se fortaleça a cada dia a mais e lógico, conto com vocês para seguir. E você, que tem uma loja, um restaurante, um evento, um projeto social ou até mesmo que seja um vendedor de porta em portas ou tem uma história de superação e quer colocar isso a público, me convide, eu fico à sua disposição. Vamos embarcar juntos nesse passeio. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Passeio com Júnior Benne.